Em Patinga, na avenida Cláudio Moura, na região central, policiais militares prenderam três pessoas pelo crime de tráfico de drogas. Aí, ó, a gente fica brincando com as coisas lá e vem esse trem aí, ó. Ó lá. Segundo o boletim de ocorrência, o trio estava em um carro de passeio. Ao ver a polícia militar, o motorista acelerou, né? Foi feito o cerco e bloqueio. E na busca pessoal no veículo e nos ocupantes também, né? Fala busca pessoal, mas é busca pessoal no veículo, não tem jeito, né? Mas é busca nas pessoas mesmo. E nos veículos, nos ocupantes, os militares prenderam uma quantidade de maconha, um carregador, três celulares e cerca de mil e setenta e dois reais. Aquilo que aparece lá na mania, ó. Os suspeitos e os objetos apreendidos foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. É, é tudo, né? Pra todo lado, né? A gente já falou de quase todas as cidades aqui, o tempo todo, no Balanjo Geral, né, Jarão? Pra todo lado tem negócio de droga, não tem não, Mônica. É raro uma cidade que a gente não tenha falado de ocorrência, que não aconteceu ocorrência na cidade, né? Esse trem está nas cidades grandes e nas cidades menores também, né? É.